Seus olhos lindos, tracos, sem mais flores Nossos votos, refeitos de vida Nossa vida em crescimento, mais amores Amado, 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 amado Somos salvos, gratos, ricos, refeitos de vida Somos árvores, refeitos de vida E o dia do dia do dia do dia do dia Acesse a fórmula, o azor, o vitória do passado Mas é que a justiça clava forte Verás cumprido, Deus não pode a luta Nem tem ninguém que adora a própria morte É adorada, em que o Brasil escuta-se com a animada Nos filhos deste sol, Deus não me perdi Alicô, Alicô, Alicô Vamos votar pra ele E aí